A operação da Polícia Federal foi na manhã da quarta-feira em um depósito clandestino de vinhos em Beltrão. Após meses de investigação, os policiais encontraram 1.314 garrafas de vinhos argentinos, documentos e farta quantidade de material para a embalagem dos produtos. O proprietário fugiu e não foi localizado. Um motorista que auxiliava no transporte, segundo a polícia, foi preso no local. As bebidas e o suspeito foi entregue na Polícia Federal em Dionísio Cerqueira. O suspeito pagou fiança de 10 mil reais e foi liberado.